É complicado fazer um material com uma determinada propriedade. Eu quero um material que vai ser um bom sensor. Eu quero um material que vai absorver de forma correta um fóton. Eu quero um material que vai absorver de forma correta um elétron. Isso é complicado. É a química que vocês vão fazer. Eu não vou fazer porque eu já estou tirando o time de campo. Está certo? Mas vocês vão fazer isso aí. Vai ser uma química completamente diferente. Uma química que vai ser a química do conhecimento. Não da informação. Não adianta nada o fulano ter a informação. Ele vai ter que sentar, pensar, estudar, analisar. Muito bem. Antes de ir lá para o laboratório misturar e dar um resultado. Está certo? Porque normalmente a pessoa acha que a química é extremamente simples. Ela é complexa à medida que nós não temos o conhecimento. Nós só temos a informação. O fulano sabe que molibidato de estroncio é insolúvel. Ele usa um método qualquer e obtém lá molibidato de estroncio. Ponto. Isso era a química minha. Era a química do passado. A química de vocês vai ser diferente. Vocês vão ter que obter estruturas muito bem planejadas e com propriedades bem determinadas. Está certo? E vocês vão fazer uma química mais o quê? Sofisticada. Porque vocês vão utilizar mais o conhecimento. Está certo? Nossa turma, minha turma, na minha época, usou mais a tentativa e erro. Vai dar certo porque todo mundo já fez. Tem lá o livrinho, a gente abriu. Já tinha a receita. Na nossa época eram os livros da dona Benta. Não é verdade? Tem que acabar. Os livros da dona Benta vão embora. Certo? A dona Benta faz um bolo espetacular. Mas, vocês como padeiros do futuro, cada dia vocês vão ter que fazer um pão diferente. Então, não pode seguir só aquela receitinha. Tem que seguir a receita com o conhecimento. Daí vão dar bolos diferentes e cada vez melhores. É isso que vai ser a química do futuro. Uma química mais pensada, mais analisada, mais estudada. Por isso que é fundamental que realmente o pessoal estude mais. Porque o pessoal está confiando muito no computador e nas informações. Informação é importante. Mas não dá os caminhos. Não dá solução. Porque é simples. Se fosse verdade isso, o computador seria o melhor químico do mundo. Não é verdade? Você ia chegar lá e falar, eu quero tal computador. Dá uma receitinha, a melhor receita do mundo. Não. Ele dá o que para vocês? Dá a informação. Mas como fazer? Como criar? Não. Embora o pessoal está falando que em 2024, nós vamos ter computadores que pensam como um homem. Eu tenho as minhas dúvidas muito grandes, certo? Porque o homem é como um elétron. Ele é completamente imprevisível. Se vocês sabem onde o bicho está, você não sabe para onde ele vai. Se você sabe para onde ele vai indo, vocês não sabem de onde ele veio. Então, isso aí é complicado, certo? É complicado. Então, para sanar essa complicação total, nós temos que ter o conhecimento. Professor?